Rai, olha só, eu quero o sistema de refrigeração mais potente que existe pro meu avel. Me indica alguma coisa. Água. Que cara, você tá louco? Eu não vou jogar água no meu avel, vai ser um desastre. Não, 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 não tô falando sobre jogar água no seu avel. Eu tô falando sobre sistemas de refrigeração a água. Os famosos watercoolers, sabe? Ah, sim, entendi. Bom, eu tô com a cabeça na lua esses dias, cara. Por um momento eu pensei que ia ter que jogar o meu avel na água. Relaxa, cara. Vamos descobrir mais sobre isso no Avel Trends de hoje. Então, pessoal, esse é o watercooler que eu falava com o Matheus. Quer saber mais sobre ele? Então fica por aqui. Só não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. O Rai estava me explicando que os coolers à base de água possuem uma bomba. Que faz o líquido ficar em movimento. E um radiador que é responsável por resfriar esse líquido. A água sai de um reservatório e é transportada através de mangueiras. Embora possam ser usados outros líquidos, o mais comum é a utilização da água destilada. Para evitar vazamentos, são utilizados anéis de vedação precisos em todas as conexões da mangueira. A principal vantagem em relação aos coolers à ar é a potência. Um bom watercooler pode resfriar até 50% a mais que um aircooler. Isso até mesmo em processos que esquentam bastante o processador, como o overclock. Eles são recomendados para gamers e profissionais que necessitam de alta performance, como editores de vídeo e designers que mexem com 3D, por exemplo. Uma desvantagem dos coolers à água era o preço, o mais elevado, que afastava muitos consumidores. Porém, nos últimos anos vimos a popularização deles. Mais marcas investiram na tecnologia, consequentemente entrando com um preço mais atrativo no mercado. Mas pensando agora, existe um outro problema envolvendo os watercoolers. O tamanho. Como dispositivos tão grandes podem ser usados em um notebook? Sim, isso de fato é uma questão. Mas eu tenho uma boa notícia. Eles podem ser utilizados no seu Avel. Os coolers podem ser conectados externamente no notebook, através de conexões diretas com a placa-mãe. Esse processo de instalação é bem simples e você mesmo pode fazer sem danificar os componentes do seu computador. Mas o cooler fica ligado pra sempre no notebook? Não. As conexões podem ser removidas caso necessário. É bom lembrar que esse processo só vale a pena no caso de usuários que realizam atividades realmente pesadas. Uma alternativa de resfriamento externo aos watercoolers são as barras de refrigeração. Elas podem ser ligadas via USB em seu notebook. Não faltam opções, né? Bom galera, nós ficamos por aqui. Se você tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E claro, compartilhe esse vídeo com os amigos. Até mais. Tchau pessoal.